Oi gente, tudo bem? A Dona Maria aqui mais uma vez no aeroporto de Guarulhos, indo para Palmas, no Tocantins. Vem com a Dona Maria, vamos acompanhar essa decolagem aqui de Guarulhos a Palmas, no Tocantins. Hoje, no Tocantins, já estive lá, mas não conheci Palmas, então hoje é a vez de Palmas. Vem com a Dona Maria. Aqui, ó. Hoje tá um dia bonito, com sol, esses dias tem muito frio, mas hoje tá um sol lindo, maravilhoso, o avião já tá correndo em alta velocidade na pista e quero te mostrar algumas coisas do meu jeito, de Palmas. Não pesquisei quase nada porque foi tudo muito corrido, não tive muito tempo, e já estamos no ar, glória a Deus. Vou te mostrar aqui um pouquinho da cidade de Guarulhos. Uma cidade linda, maravilhosa. Essa é a Guarulhos, maravilhosa. Ainda é dublada, porque ainda é muito cedo. Então, hoje a visibilidade não está muito boa, até porque é bem cedo, né? Então, vou encerrando por aqui essa decolagem. E muito obrigada. Vem com a Dona Maria, deixa o seu like, se inscreva no canal, faça um comentário.